Então tá lá então, né pessoal? Oi pessoal, estou aqui de volta com mais um teste pra vocês na placa de vídeo RX 6600 de 8GB de memória de vídeo GDDR6 em conjunto com o processador Ryzen 9 5900X de 12 núcleos 24 threads e 32GB de memória RAM em estoque a 3200MHz L16, pessoal, em Dolchenium. Vou te trazendo aqui pra vocês o game Eurotruck Simulator 2 em 4K, né? Vamos ver como é que ele vai sair aqui nesse preset rodando em 4K ultra. Vou mostrar de uma vez as configurações gráficas que eu vou definir aqui no game, né? Aqui a pausa, eu nem sabia que tinha esse pausa aqui. Tem canais, eles vão dizer... Em opções... Ajustes... A resolução tá 3840x2160, que é o 4K. Tá no modo de taxa de atualização 60Hz, que é a taxa de atualização dessa televisão aqui, né? 4K da Samsung a 8000. É... A renderização é 100%, então quer dizer que é o 4K real. O Anti-Alizer tá no SMA Ultra. O Cruzando Bench tá no SSAO alto. Profundidade de campo, raios de sol e correção de cores tá ativado aqui. Escala de renderização dos reflexos tá 100%, então quer dizer que é o 4K mesmo. Detalhe dos reflexos tá no alto. Vegetação no alto. Densidade da vegetação no alto. Qualidade das sombras no Ultra. Textura das sombras no Ultra. No alto, quer dizer. Clima no Ultra. Qualidade do retrovisor tá no alto. Resolução do retrovisor tá no alto. O alcance dos retrovisores tá no Ultra. As texturas no alto. O filtro antisotrópico da 16X, que é o máximo aqui. Na ferramenta normal, faróis de trânsito e luzes secundárias estão tudo ativados. A distância de visibilidade das luzes tá no alto. E os PDS estão ativados, pessoal. Como vocês podem ver, tudo no máximo que o game aparece aqui pra gente em 4K, né? Vamos ver como é que vai sair aí durante o gameplay, né? Vamos ver esses farolzinhos aqui pra gente não ter problema. Deixa eu botar aqui... Vou dar um grauzinho aqui, ó. E me papo de parar a brisa. O caminhãozinho bem compacto tá na tesoura, vocês podem entender. Bem completinho. Nada pra nem ver que eu vou gravar ali, não, hein? Aquece é a labirinta isso aqui que eu vou passar agora... Vou passar aí na avenida, né? E aí Passar aqui na trincheirinha, de boa. Acabei esquecendo que a gente está carregando aqui, pessoal, mas eu vou colocar no título ou na descrição do vídeo, para ver. A cidade já parece estar ótima por enquanto, né? Vamos ver quando a gente entrar numa cidade com muita luz, alguma coisa assim. Esse game aqui, como eu já falei anteriormente, ele pesa muito à noite, né? Porque tem muitas luzes para ser renderizadas e tudo mais. Vamos ver como vai ficar em desempenho quando a gente entrar num cenário, né? Tive muita luz, alguma coisa assim. Já que o vídeo sendo usado a 100%, a memória de vídeo está ali quase 4GB e 700, e a memória RAM, 11GB. Vamos ver ao longo do gameplay se vai se estabilizar nisso ou se vai aumentar o uso, né? A American Flight Simulator vai aumentando o uso progressivamente, até estabilizar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí Parou de volta, vai para o outro lado. A quantidade de FPS tá excelente aqui, né, porque tá no meio do nada, daí pode ficar ultra 90 FPS, né, vamos ver quando a gente já entrar em alguma cidade aí como é que vai ficar. A quantidade de FPS tá excelente aqui. A quantidade de FPS tá excelente aqui. A quantidade de FPS tá excelente aqui. E aí 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 Saltá Fak E aí E o Oja E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Eu vi que tinha um radar naquela área lá Tá de olho nos radars, por que eles pegam a minha? Olha que bonito Olha, aqui pode atrapalhar Sabia, deve ser não Nossa senhora, quase que eu causo um acidente aqui Meu Deus do céu Quase que eu causo um acidente Que o meu Deus do céu A emoção está com o nosso Certo, que ele diz que eu não sei Essa ideia é o que eu estou dizendo Aqui eu estou falando Mostra aí A entrega expressa aqui vai entregando Posso ficar marcando touca não Vou meter o pé a mim Olha pessoal Aqui na área da vegetação Normalmente a vegetação pesa mais 70 a 80 fps O que pesa mais é dentro da cidade Quando tiver um palácio grande Alguma coisa assim Bastante coisa para renderizar ali dentro Pesa bastante Um 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 Agência de recrutamento O que é isso? Agora sim tem um inseto Olha aqui, esse talpão do gigante ali Vamos ver que tem esse pandeiro pra gente Tem até lugar que consertar o caminhão ali Aí eu não cliquei, não dava pra ver Acho que tava fácil quando eu fiz esse caminhão Aí ele tá parecendo o doito Tem o terceiro aqui, também bobeu Dizendo o exame pra me jogar algum negócio Tá precisando aprender, né, pessoal Tá bem fácil Tchau 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 E aí E aí E aí E aí Ó A gente anda bonitinha no lugar Vamos desligar ele aqui E soltar o cavalo Bom pessoal, pra minha opinião o desempenho foi ótimo aí em 4K Como vocês viram Se manteve aí praticamente o gameplay Todo acima dos 50 FPS em 4K Ultra Eu vou encerrar o vídeo por aqui Se vocês gostaram do vídeo deixem seu like Pra ajudar o canal que vai ser cada vez mais Se inscrevam Se não são inscritos ainda se inscrevam E se já são inscritos, continuem e sigam com o canal Pois sempre vão surgir com os novos detects, unbox, gameplays Tutorials e tudo mais relacionado a tecnologia pessoal Também não esqueçam de marcar o sininho Pois sempre que eu lançar um vídeo novo no canal Vocês vão receber notificação pelo YouTube Falando logicamente que eu lançar um vídeo novo no canal Se quiserem dar aquela força pro canal Compartilhando os vídeos Façam desde já Agradeço o maior que vocês estão me dando um obrigado de verdade Bom é isso pessoal, até mais Tchau Tchau